Como é que estamos aí seus esmaiados? Tá bom. Começamos aí a festa aí com os subscritores. Vamos primeiro reagir, na primeira reagir que eu estou a fazer aí com a malta. O que é que aconteceu? Está aqui em Gaia, o carro começou a me dar, deu um problema no base da expansão, parei aqui, o pessoal já me enrascou. Opa, é a vantagem de um gajo ser conhecido, o pessoal já enrascou. Aqui o homem é nosso subscritor, perguntou logo, e o que é, não vai nos dar um gajo? Claro, temos que dar um gajo com os subscritores. Para ver se isto ficou bom, não é? Para ver se, exatamente. Vamos então dar aqui um calor com o subscritor e tal, para ver o que é que o homem acha. Eu já estava a ver o caso mal parado, ele começou a deitar água por todos lados e eu pensava que já tinha deitado o motor abaixo, mas afinal não, era só a tampa do base, o que foi com as colas. Isto está bom? Está bom, não está? Está confortável. Era o Budanto, o Budanto foi com o Caraças, não fazia pressão no circuito, mandava uma água toda para fora e eu a pensar que já tinha deitado uma junta da colasa. A malta zenas come, é aquela parte fichte de também ser conhecido, que a malta ajuda sempre. Vamos tentar dar aqui um gajo nisto, antes que comece a chover. Está guado. Para ver se tu aprovas isto. Se aprovares, isto é o melhor carro do mundo, a seguir aos outros todos. No caso é no Polo. Ah, nunca andaste no Polo? Não. A gasolina, está por cima. Engraçado. Engraçado. Que isso? F***! Jesus! Jesus, saia da frente que o povo vai passar! E então? Finge! Boa! Que a puta! Jesus! Que a puta! Nada mais! Nada mais! Que a canção de cá nos quadra! Pois? É só um vídeo rápido! Só para... Para mim rola! Para a gente voltar! Está aprovado! Está aprovado! Está aprovado! Isto está muito bom, muito bom, muito bom que eu acho, tudo turbo, isto faz maravilhas, isto faz maravilhas. Vou puxar aqui mais uma trocelosita. Estou indo para a cidade de São Paulo. Uau! Estupiado com o do Jalça. Como é que está sendo? Se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal e se inscreva no futuro. Não tenho palavras. Está bom, isto está bom. Está aprovado? Está completamente aprovado. E é isto, malta, sempre para carburar o polozito. Está a andar muito bem, muito despachadinho. Muito medo. Até parece um carro. Não, até parece um carro. Já está a começar a pingar. Malta, espero que tenham curtido. Foi por meio de reaction, assim... Está muito bom. Assim modo... Nem era nada marcado, era... Foi. Foi ao acaso. Espero que tenham curtido, malta. Já sabem, subscrevam, compartilhem. Um abraço e fiquem bem. E então, curtiste? Está fixe. Foda-se.